Não tem jeito, não tem jeito. É impossível a pessoa ser feliz se ela tiver, por exemplo, dinheiro, apenas dinheiro. Ela pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se ela não tem a sua parceira, o seu parceiro do lado, então ela vai ser infeliz. Ela pode ser a pessoa mais sábia do mundo, mas se não tiver a pessoa, o seu parceiro, a sua parceira, ela vai ser infeliz. Você vê que a coisa é tão forte, tão forte, tão forte, que até os homossexuais querem ter filhos, querem casar e tal. Você vê? Quer dizer, o sujeito, ele não se satisfaz apenas em ter momentos com outras pessoas. Ele quer ter família. Ele quer ter filhos. Ele quer ter filhos, ainda que venha a nascer da barriga de outras pessoas. Mas ele quer... Por quê? Porque o homem, o ser humano, não é uma ilha. Ele não é uma ilha. Ele precisa de alguém do lado. Ele necessita de alguém do lado. Se ele não tiver uma pessoa do lado, ele pode ter todo o sucesso do mundo, ele pode ter toda a sabedoria do mundo, mas se não tiver a pessoa, aquela pessoa que lhe compreenda, aquela pessoa que ele possa dividir os seus momentos, os seus sentimentos, enfim, aquele relacionamento de pessoa para pessoa, ele vai ser infeliz. E quando ele acha essa pessoa, quando ele acha a criatura que lhe faz feliz, então aquela pessoa pode construir todas as demais coisas na sua vida. É por isso que o Salmo da Bíblia diz assim, 128, que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Quer dizer, primeiro, temor a Deus. Primeiro, temor a Deus. E anda nos seus caminhos. Ele diz, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, quer dizer, vem a esposa como aquela que vai lhe completar, ou o esposo que vai lhe completar. Então, isso é inerente ao ser humano. Não tem jeito. Não tem jeito. Todo mundo precisa ter uma pessoa do seu lado para ela se completar. Isso não tem jeito. Porque uma pessoa que vive, um ermitão, uma pessoa que vive sozinha, ela sempre será uma pessoa infeliz, ela sempre será uma pessoa que lhe falta alguma coisa. Então, isso é inerente ao ser humano. Então, isso é inerente ao ser humano.